Se você for lá na rua, só um aqui, pastor, todo chato, essas contribuições são corpos que eu sei que eu vou nem querer juntar hoje, hein, moça? Eita, pastor, fala com ele agora, ó, se tu e se tu o teu esposo for passando na rua e ele achar um negócio desse bem que quebrar, e assim, desse jeito, chegar e dizer assim, olha, eu ia passando ali, tá, acredito, eu lembrei de ti, meu amor, eu trouxe pra ti. Vai ter uma volta agora, você não sabe a história desse jardim, você não sabe a história desse jardim, então, preste atenção, qualquer coisa que você pegue dele, presente pra sua esposa, qualquer coisa que precisa comprar não, faça igual um homem, planta um jardim pra esposa, pra presentear a esposa, porque aqui não tem a gente, que coisa maravilhosa que a gente se ouvir nos dias de hoje. Amém. Oi, senhor Brasilão, só pra minha esposa, foi o seguinte, nós estávamos em uma cidade chamada Lago da Pé, e aí, o que acontece? Era o dia dos namorados, aí o pastor lá comprou um presente pra sua esposa, é, buquê de flores, aquelas coisas, né? Aí, o que acontece? Eu cheguei e falei pro pastor, pastor, pode fazer uma surpresa pra ela, porque ela nunca teve essa oportunidade, aí, eu disse assim, eu vou comprar um lúcio, né, um lúcio grande pra ela, aí eu vou comprar um chocolate, e um buquê de flores, e vou deixar dentro, lá do quarto onde nós estamos, no hotel, né, que nós estávamos lá. E o que acontece? Eu cheguei, fui lá pra sala, pra cozinha com ele, aí ele chegou e deu já o buquê dele pra esposa dele. Aí eu cheguei, sentei na mesa, aí eu falei pra ela assim, minha filha, pega aqui minha carteira, E vai lá onde nós estamos, hospedado, deixa a minha carteira pra mim. Não, primeiro eu fiquei chateada, triste. Ela ficou chateada, né, porque ela viu, né, o pastor entregando, o pastor entregando com as coisas, aí ele falou assim pra mim, sim, 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 sim. Eu disse que não lembrou de mim, meu Deus. Eu percebi que ela ia chorar, aí eu fiquei, eu não posso falar nada, né, porque é uma surpresa, né? Eu vou deixar o negócio esquentar, né? Tudo bem, ela foi, pegou ali com um pouco assim, desangrado. Fui com raiva. Aí fui lá pra, onde nós estávamos, quando ela abre, a porta do quarto, ela, quase desmaia. É, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, viu? Aprende aí, porque é desse jeito, dessa maneira. Então, meus irmãos, deixa eu concluir aqui. Tá muito bom essa conversa, tem talento pra não sair, né, meus irmãos? É verdade. É, tem uma pergunta aqui, ó. Você está, você tem se esforçado para agradar a sua esposa? Mas, amigos, não, ninguém é 100%, eu sei que não é, mas a gente precisa se esforçar. É verdade. Os irmãos me perdoem, eu estou dizendo aqui, porque é importante, né? É verdade. A gente fala, eu não estou dizendo, não, não estou sendo anti-ébico, mas assim, mais ou menos, eu acho que sim. Agora, tem um que estou dando um buquê de flores pra ela. Entendeu? Estou me esforçando, eu dou buquê de flores pra ela, né? Provo aqui, né? O que ele disse lá no papel, tá aqui. Você acha que sua esposa está contente com as suas atitudes? Eu acho. Pôr muito com a minha atitude pra ter 100% de certeza que ela tá gostando, né? Porque é assim, quando namora, diz, mãe, se a mãe do céu é uma palavra fora do lugar na presença da namorada, oxe, a menina tá aqui, a senhora não tá dizendo isso aí, ou o rapaz tá aqui, mãe, pelo amor de Deus, não quer dizer? Não é, irmão? É verdade. Aí, quando casa, tá nem aí de dizer nada, né, irmãos? Vamos começar a exercitar, né, meus irmãos, que nessa noite, Deus possa ter falado conosco, né? Eu acho que nós vamos divertirmos aqui nessa noite, com a palavra de Deus, com as dinâmicas centradas na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar, eu agradeço ao pastor pela confiança, a irmã Sandra, né? Porque os irmãos não me conhecem ao certo, porque trazer alguém, pra dar estudo em casais, pra sua igreja, sem você saber como é que é essa pessoa, é muito complicado, é confiar. Então, eu agradeço a Deus também pelo meu pastor, a pastora, que nos acompanha, meu esposo, né? Esse homem aí, um valioso preço, né? Vocês veem que ele é muito caro, né? Um quilo dele é muito caro, eu gosto de dizer isso, né? É por isso que é pequeno, porque nem se acha mais no mercado. Um homem do jeito dele não se acha mais, não. Precisa, precisa, Deus vai construir, fazer uma pessoa que, né, que corresponde muito às expectativas da gente. 100% não, mas a gente procurando melhorar. Aí eu vou contar a história do jardim, né? Eu tinha um jardim muito lindo na frente da minha casa. E aí, as boboletas vinham, as beijando-flor vinham de manhã cedo e eu amava. Só que o jardim era meu, eu que plantei, mas ele era bem aguado. Ia lá e pegava as plantas todos os dias. E aí, eu conheceu, né? E aí, nós viajávamos pra Terezinha, quando voltava, tava com o chino, bem aguado. Aí ele foi lá, estressado, e cortou esse jardim todo o meu. E eu fico igual pro meu amor, tem jeito. Todo dia que vem, você cortou o meu jardim. Aí ele disse que já vai plantar outro. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que eu vou lá, seja Deus. É, eu agradeço a minha oportunidade.